Rapaz, anunciaram todos os detalhes que a gente queria saber do PlayStation VR Ou PlayStation VR, como provavelmente vai ser chamado no Brasil Que é o óculos de realidade virtual da Sony Agora, a questão é... Isso aí vai pegar? E aí, pessoal, beleza? Tá rodando a GDC, a Game Developers Conference E aí nela, a Sony finalmente deu todos os detalhes que a gente tava esperando do PlayStation VR A coisa mais importante primeiro é a data de lançamento Vai sair em outubro, dia 16 de outubro Então tem tempo de você ir economizando aí seus din-dins Porque não vai ser bem exatamente barato, especialmente pra nós, público brasileiro O PlayStation VR vai custar 400 dólares americanos Que na conversão do real no momento aí, com o Lula escapando da prisão e tudo mais Deve dar mais ou menos uns 87 mil reais Não apenas isso, mas você vai precisar também comprar a câmera do PlayStation Como eu faço streams no Twitch e tal, eu já tenho Mas pra maioria das pessoas isso é um acessório quase que inútil Então você vai ter que comprar também a câmera do PlayStation Que no momento tá mais ou menos na faixa de 50 dólares E você também vai precisar comprar aqueles controles Aqueles remotes da Sony Você imagina os Moves? Acho que é isso que é o nome, o PlayStation Move O Move era a plataforma inteira, o controle era o controle do PlayStation Move Enfim, você entendeu E cada um desses custa 50, entre 50 e 60 dólares mais ou menos Aí você joga também o custo do videogame, né? Então, videogame, a câmera, o próprio PlayStation VR Os controles do Move, né? Os remotes lá do... Não vai ser exatamente uma parada barata E ainda assim vai ser mais barato do que as alternativas Porque, no caso do Oculus Rift Você precisa de um computador de 5 mil reais pra rodar o negócio E o próprio Oculus Rift, se não me falha a memória Custa na faixa de 500 dólares Então, apesar dos pesares O PlayStation VR se posicionou como a opção mais em conta Assim, se você já tem um PS4 Você já tá apto pra poder rodar o PlayStation VR nativamente Na velocidade máxima que a parada funciona Você, obviamente, tem um computador Mas, muito provavelmente, o seu computador não está apto Pra rodar os jogos do Oculus Rift, por exemplo Aí tu vai ter que investir numa placa de vídeo aí, digamos, 2 mil reais Que é basicamente o preço do PS4 já Tem também a vantagem de que o PS4 A performance de um console Ela não vai se degradando com o tempo Como é o caso de um computador Eu, particularmente, atualmente Eu sou muito mais console gamer do que PC gamer É curioso porque eu cresci como PC gamer a vida inteira Mas, enfim Eu acredito na premissa da realidade virtual Eu acho que... Eu já comentei isso aqui algumas vezes E sempre tem alguém que contradiz Que contraria Que fala Não, mais easy Mas, olha só Em questão de imersão A coisa principal que te ajuda nisso É, obviamente, uma boa história Que você se sinta parte dela Mas os gráficos também Aquilo... O gráfico é o fino tecido que divide a nossa realidade Da realidade do jogo E, no que diz respeito a gráfico A intensidade gráfica A gente está chegando bem perto do teto Do máximo que é possível E sempre que eu falo isso O pessoal fala Ah, Easy, mas falaram isso na época do Super Nintendo Do Playstation Do Nintendo 64 Do Playstation 2 Eu sei que sempre se falou isso Mas você tem que entender O conceito de Diminishing Returns Que eu já falei aqui uma vez A mudança de um Atari pro Master System Foi bem grande Do Master System pro Mega Drive Também foi bem grande Do Mega Drive, sei lá Pro... Pro... Pro Sega Saturn Do Sega pro... Do Sega Saturn Pro... Pro Dreamcast Do... Do PS2 pro PS3 Já não foi tão grande assim Do PS3 pro PS4 Já começou a diminuir também Então, quanto mais avançado o console é O próximo Você tem muito pouco espaço Pra avançar mais do que aquilo E as melhorias são sempre Aquela coisa bem incremental Você vê um jogo de Nintendinho E um de Super Nintendo Você identifica imediatamente Não importa o tamanho do screenshot Você identifica imediatamente De que geração aquele jogo pertence Você vê um jogo de Atari E um jogo de Master System Imediatamente O screenshot pode ser do tamanho de um selo Mas tá muito clara A evolução gráfica De um pro outro Você vê um screenshot de PS4 E de PS3 Não é imediatamente visível O que que mudou ali O Anti-Aliasing Tá um pouquinho melhor As texturas Tão um pouco mais nítidas Mas a diferença é pequenininha O VR A realidade virtual Dá um boost muito maior nisso Porque agora O gráfico está ao seu redor Você olha pra cá E tem o mundo do jogo Tá aqui Você olha pro lado de cá O mundo do jogo também tá aqui Ocorre um ruído E você ouve de onde ele tá vindo Você olha pra lá e tal Com os periféricos que vão vir Você vai levantar a arma mesmo E mirar de fato Em vez de ficar só com o dedão No stick do controle Então todos esses pequenos elementos Vão fazer com que a experiência seja Uma coisa que o controle Nunca vai poder reproduzir E eu sei Que o que chamam de Core Gameplay Os seus jogos mais hardcore Tipo um Uncharted da vida Eu sei que isso não vai funcionar tão bem Na realidade virtual A realidade virtual vai funcionar melhor Pra jogos de corrida Jogos de batalha espacial Cara Eu vi o demo aqui Do Eve Valkyrie E eu sei que ele vem grátis Junto com o Oculus Rift Eu sei Mas eu já expliquei Que pra fazer upgrade no meu computador É um negócio que eu não tenho saco Mano Eu quero comprar Ir na loja Comprar a caixa Plugar no PS4 Botar na cabeça E sair jogando Então eu vi a demonstração Do Eve Valkyrie E eu sou nerd de ficção científica De batalha De exploração espacial Então esse é o tipo de jogo Mano Que eu quero demais jogar Na realidade virtual Se eu comprar a parada Pra jogar só esse tipo de jogo Eu tô satisfeito já Eu já tinha falado isso aqui No meu canal Que a Sony muito provavelmente Vai vencer essa batalha Da realidade virtual Por quê? E um dos motivos Foi o que eu falei A Sony tem uma cadeia De distribuição De produção Supply Chain Já muito robusto Então eles podem Lançar a parada Com um preço mais baixo Do que a competição Eles tem um know-how De fazer games Quando o Facebook Que é o dono da Oculus Rift E a HTC Que faz o Vive Não tem Então essas Eles já tem aquela colaboração Com as marcas Com as desenvolvedoras Eles já tem Uma base instalada Muito maior Eu diria Que o número de pessoas Que tem PS4 É maior do que o número De pessoas que tem Computadores Expossantes o bastante Para rodar A realidade virtual Bem Porque tem a diferença A otimização Faz uma diferença grande Uma coisa é o seu computador Rodar a realidade virtual De qualquer forma Com gráficos um pouco reduzidos E eu acho que isso vai Contra a premissa De você se sentir Completamente dentro Do mundo do jogo Se você tiver que Fazer altos macetes Lá na configuração gráfica Do jogo Para reduzir bastante Para que rode mal e mal Eu acho que perde Um pouco o propósito Eu estou animadíssimo Para a realidade virtual Por mais que nem Todo tipo de jogo Funcione plenamente Aliás é curioso Um dos jogos Que vão sair no lançamento É o Battlefront Star Wars Battlefront E é curioso porque Se você tivesse Me falado isso Antes de Battlefront sair E antes de eu ter Comprado aquela merda Eu estava alucinado aqui Só que Battlefront Acabou sendo A maior decepção gamer Que eu tive Na minha vida Brother Quando você bota um jogo Em 2015 Que é inferior aos jogos De 5 anos atrás No PSP É sério Os Battlefronts de PSP São melhores do que Esse Battlefront novo Que saiu aí Mas enfim Estou saindo do tema aqui Se você tivesse me falado Antes do jogo Convencional Do Battlefront sair Que o Playstation VR Sairia com Battlefront Eu estaria louco É uma pena que o jogo Acabou não sendo tão bom Só que eu sou tão fanboy Dessa porra Eu sou tão mulher de malandro Que pra poder realmente Viver dentro do universo Star Wars Eu vou acabar comprando Essa merda Se por mais que o motivo Único seja Tem pouco jogo no momento Vamos jogar Vamos comprar essa porra De novo Caralho É foda mano E é isso aí Isso é o que eu acho O que você acha Da realidade virtual Eu sei que a nossa opinião Brasileira em geral Pros gringos Olha só Pros gringos Já não é barato Realidade virtual Os gringos estão reclamando Eu vi o post Que a Sony botou No blog deles Anunciando Mostrando a foto do pacote Vou colocar o link Aqui na descrição E eu sei que geralmente Eu esqueço de botar o link Mas dessa vez Vou botar assim E tem lá a foto do pacote Tudo que vem dentro Do Playstation VR E tudo mais E nos comentários do blog Você vê que está Todo mundo descendo o pau Falando Não, está muito caro Tem alguns que estão falando Não, está um preço de boa Está mais barato Do que os outros Aparelhos de realidade virtual Mas muitos estão falando Porra, mas está caro demais Está mais caro Que está quase o mesmo preço Do próprio console Como é que pode Um equipamento extra Um periférico Custar mais No caso aqui do Canadá Vai custar mais Do que o PS4 Então Se para os gringos Está salgado Imagina para nós Então eu sei Que a opinião brasileira Em relação a isso É refém Dessa questão econômica Da questão do preço Então é até difícil Para nós brasileiros Se empolgar plenamente Com a premissa Do Playstation VR Mas tudo quando sai É assim Sai bastante caro Com o tempo Vai se popularizando Com o tempo Vai ficando mais barato Lembra que o PS4 Quando foi anunciado Era 4 mil reais Mas você tem o seu aí Então faz parte da parada O que você acha? Coloca aqui como sempre Nos comentários Se você gostou desse vídeo Deixa o joinha Isso ajuda pra caramba Se inscreve aí Para você não perder nenhum vídeo Tem vídeo aqui Quase todo dia Quase todo dia Falando nisso O pessoal do Jovem Nerd Me zoou hoje No Nerd Office Sobre youtubers E aí eles zoaram Porque o meu Esse programa que eu faço Se chama Daily Vlog Mas ele não é Literalmente Diariamente Então eu fiquei com vontade De a partir de agora Fazer vídeo diário Só pra esse vídeo deles Parar de fazer sentido E é isso aí Até a próxima gente Mano eu É foda Eu vou comprar Esse Battlefront Do Playstation VR Mano Eu vou comprar Eu sei que eu vou comprar Isso que é merda Eu fiquei com muita raiva Cara eu joguei esse jogo Acho que cinco vezes Fiquei revoltadíssimo Cara como eu falei Um jogo do Playstation 4 De 2015 Tem menos features Tem menos mapas Menos veículos Menos modelos de personagem Menos modos de jogo Tem menos tudo Do que um jogo Do PSP mano Do PSP É difícil de justificar isso E eu paguei 70 pau nessa porra Só que a promessa De jogar realmente Imerso no mundo do Star Wars Eu acho que vai ser forte demais Pra eu conseguir resistir Mas que merda Eu sou parte do problema Eu sou parte do problema Eu sou parte do Playstation 4 Também Amém No templates